Música Teco Cardoso e Tiago Costa Entre o clássico e o popular No palco, saxofone, piano, flauta e cumplicidade Composições próprias de outros autores E também alguns clássicos brasileiros Interpretados com personalidade Pelo caminho, arranjos e improvisações Vão dando à nossa música popular Um contorno mais erudito Ou vice-versa, depende do momento Música 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 Teco Teco Cardoso Teco Cardoso Teco Cardoso está na longa e sinuosa Estrada da música Desde o final dos anos 70 Ele começou junto com o movimento Da música independente no Brasil E acompanhou o nascimento Da vanguarda paulista De lá pra cá Já trabalhou com Edu Lobo Joyce Baden Powell João Donato Rosa Passos E muita gente boa Também faz parte do grupo Pau Brasil Gravando com eles nove discos E fazendo inúmeras turnês E fazendo inúmeras turnês pela Europa Mestre dos sopros Teco Cardoso sobe ao palco Na companhia do pianista Tiago Costa Um show para encher os olhos Abrir os ouvidos E lavar a alma Música 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 Teco Cardoso e Tiago Costa Teco Cardoso e Tiago Costa têm uma experiência em comum Os dois fazem parte do grupo Vento em Madeira Ao lado da flautista Leia Freire Do baixista Fernando de Marco Da cantora Mônica Salmazo E do baterista Edu Ribeiro Com tanta fera ao redor Não é surpresa alguma ver os dois exibindo Grande sintonia no palco E muita satisfação em tocar junto Afinal, são da mesma família musical Música 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 Música